Na manhã desta segunda-feira, uma reunião realizada na rede Serinalta de Comunicação com diretores da Rádio Itapuã e Rádio Cidade e a presença do comandante regional do Corpo de Bombeiros, Major Dornelas, definiu os rumos da campanha SOS Rio Grande do Sul, que entra agora numa segunda fase. No final de semana, foram arrecadadas mais de 12 toneladas de roupas, alimentos e materiais de higiene e limpeza. Agora, a segunda fase vai concentrar na arrecadação de doações em dinheiro por PIX. Nós vamos cessar por hora o recebimento de donativos, vamos pedir para que as pessoas que tinham a intenção de adquirir algum tipo de mantimento para levar até o quartel, para que elas segurem, não façam isso nesse momento. Nós vamos focar, vamos divulgar para toda a população, para que tiverem interesse em fazer alguma doação, que façam através desse PIX. O PIX para doações foi aberto pelo governo do Rio Grande do Sul, no Banco Banrisul, CNPJ 92 958 800 barra 0001 traço 38 SOS Rio Grande do Sul. Os representantes das rádios Cidade e Itapuã, que participaram da campanha, agradeceram a ajuda da população. E nós queremos agradecer já, você que está doando, você que está trabalhando em prol da comunidade do Rio Grande do Sul, uma coisa que nós sempre falamos, ninguém está livre, né? Portanto, vamos trabalhar, vamos doar, com certeza um pouquinho, cada um fazendo a sua parte, vai chegar lá. Mais uma vez, a população do Sudoeste, de Pato Branco, está provando o seu valor na sociedade, né? E está mostrando que é possível a gente dar os braços e se ajudar um ao outro nas horas mais difíceis, né? A direção da Rede Serenalta de Comunicação também agradeceu a adesão maciça da comunidade regional. A sede e fome batem em cada um de nós e as pessoas conseguiram ser ajudadas de pronto, graças também à sua contribuição e sua colaboração. Obrigado você que já colaborou e você que ainda não contribuiu, tem mais uma oportunidade aí para ajudar os nossos irmãos.